Oi gente, bem-vindos ao canal e a mais uma receita. E hoje é dia de um bolo que todo mundo adora. Gente, olha só isso. Bora então começar? Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento químico para bolo. E uma pitadinha de sal. Agora eu vou misturar bem esses ingredientes aqui. E vou reservá-los. Em seguida eu vou pegar o copo do liquidificador. E vou adicionar 300 gramas de cenoura descascada cortadas em rodelas. Vou adicionar também 4 ovos inteiros. E uma xícara de óleo. Vou adicionar também uma xícara e meia de açúcar. E agora eu vou bater bem por aproximadamente 3 a 4 minutos. Vejam só como é linda essa mistura. Olha só gente, a textura deve ficar assim. Feito isso, vou adicionar essa mistura batida junto aos secos reservados. Gente, e para quem não tem balança para pesar as cenouras, são aproximadamente 2 unidades médias. E agora gente, é só misturar isso tudo muito bem, até que a massa fique bem lisinha e homogênea. Gente, esse bolo aqui é campeão entre as crianças, todo mundo adora. E é bem rapidinho e super fácil de fazer. Vejam só como fica a textura da massa. Olha só. Olha de pertinho. E agora gente, eu vou colocar a massa em uma forma já untada e enfarinhada. Essa forma mede 33 cm por 22 por 5 de altura. Coloco toda a massa na forma e em seguida vou levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só fazer o teste do palito. Saiu limpinho, pode desligar e retirar. Enquanto isso, vamos para a cobertura. Em uma panela, eu vou adicionar uma xícara de açúcar. Uma xícara de achocolatado em pó. Aqui gente, eu estou utilizando o Nescau. Adiciono também 3 quartos de xícara de leite. E agora é só misturar bem para dissolver. Gente, quem preferir pode utilizar também o chocolate em pó. Olha só. Feito isso, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Em seguida, vou levar essa misturinha ao fogo. E de preferência em fogo médio baixo. Gente, e o segredinho para ficar uma cobertura bem durinha é mexer bem, gente. Não pode parar de mexer. Olha só. Até desgrudar do fundo da panela. Lembrando, gente, que quem preferir uma cobertura bem lisinha e cremosa, eu já fiz aqui no canal uma receita assim. Inclusive com cobertura de chantilly, gente. Maravilhoso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vejam só, a gente já chegou no ponto. Olha só como fica a textura. Agora eu vou desligar o fogo. E imediatamente com a calda ainda quente, eu vou espalhá-la sobre o bolo. Olha só isso, gente. Coisa mais linda, né? E o cheiro dessa calda de chocolate, gente, é muito tentador. Depois disso, eu vou deixar estriando em temperatura ambiente, até que a calda fique bem sequinha assim. Vejam só como fica super crocante. Fica difícil até de tirar o primeiro pedaço. Olha só isso, gente. Esse é um bolo campeão entre as crianças e também muitos adultos. É uma receita super coringa e que sempre agrada. É perfeita com cafezinho, para as crianças levarem para a escola e para receber os amigos em casa. Enfim, em qualquer momento e a qualquer hora. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. E quem gostou da receita, não esqueça de deixar o like e compartilhar aí com familiares e amigos. Isso ajuda o canal a crescer. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.